Fala Players! Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player. Hoje vamos fazer mais um unboxing aqui, estou aqui no meu serviço, aproveitei para abrir um pacote, vou deixar um vídeo aqui nos cards para vocês assistirem, que foi do fone aqui, legalzinho, recomendo. E agora eu vou abrir a placa Bluetooth, então se você curtir esse tipo de conteúdo, já deixa o like aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho para dar aquela força, beleza? Eu vou fazer o unboxing aqui e vou instalar em casa, então é só porque eu estou meio ansioso e eu queria ver logo. Tranquilo? Então tem vídeo toda quarta e sexta às oito horas, beleza? Aqui são as seis horas da tarde ou seis horas da noite, como vocês preferem. Bora abrir, vou por aqui de lado. Então vem nesse tipo de caixa aqui, eu vou deixar o link aí para vocês verem, ou um print de quanto foi pago. Vou testar ainda, vou ver se funciona bem ou não. Aqui está dizendo que é 2.4 Gbps, 160 MHZ. Tá falando que serve Wi-Fi 2.4 Gbps, 5G. Isso aqui eu não vou usar para Wi-Fi, é mais para Bluetooth. Eu vi que tinha Bluetooth, velho. Se não tiver Bluetooth eu vou devolver. Já estou vendo ele falando de Wi-Fi, 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 mas eu comprei uma placa Bluetooth. Mas enfim. É que são embutidos, né? Os dois em um só. Mas é só para mostrar mesmo. A caixa abre diferente. Está fazendo barulho aqui dentro. Ah, vem outra caixinha por dentro. Bom, bom. Deixa eu abrir aqui. A caixinha é bem resistente. É fina, mas bem resistente. Nossa, é pequenininha. Então serve. Estava preocupado se não ia servir. Mas eu vou fazer o vídeo mostrando para vocês. Então aqui está a plaquinha, tá? Qualquer coisa em casa eu mostro com mais detalhes. Isso aqui sai. Não tem mais nada aqui. É só um berço. As duas antenas. Tem o logo aqui da fabricante. Tem esse cabinho que eu não sei para que serve. Vou descobrir depois. CD e manual. Um adesivo, sei lá o que é isso. Beleza? Então depois a gente continua o vídeo. Fala, players. Cheguei aqui em casa. Já fiz fazendo um vídeo aqui para você. Aqui está meu PCzinho. Eu deixei a cor do canal aqui, né? Azulzinho. Coloquei um turf ali para abençoar nossas conquistas. Mas bora lá. Eu instalei a placa nessa entrada PCI que tem aqui em cima. Do lado do NVMe, né? Mas beleza. Só que o problema é que minha placa só tem uma entrada USB interna, né? Então como que eu ia fazer para ligar os USB frontal e ligar a placa Wi-Fi? Aí eu fui e comprei esse adaptador. Eu vou deixar uma foto aí e o valor que eu paguei. Mas esse adaptador aqui, ó. Aí entra a USB ali, vai para a placa e aqui você consegue conectar os dois. Então um está conectado. O de baixo é a USB em cima, né? E o outro é a placa Bluetooth, que é a placa Wi-Fi que está aqui, ó. E tem até as anteninhas também, ó. Tem duas antenas. É bom demais, tá? Então o PC está aqui, tipo, o modem fica lá embaixo. Eu puxo três fios para a minha casa de cima, né? Então é mais de três andares. E nenhum dispositivo funciona 5G. E essa placa conseguiu buscar o sinal 5G que está lá embaixo. Então o sinal de alcance dela é muito alto. Testei o Bluetooth aqui com fone Bluetooth. Testei com controle. E... Mano, tranquilo. Funcionando bonitinho e rendondinho. Então assim, ó. Ficou aqui a placa, tá vendo? É... As fãs estão... Não sei porque está parada agora. Eu acho que tem um momento certo para... Para girar, mas não está encostando. Não sei, ó. Não sei se dá para ver. Eu quero que vocês comentem aí se isso aqui atrapalha alguma maneira... Tipo, a placa. Eu creio que não, porque ainda sobrou muito espaço para a ventilação. Por mais que estão com uma parte. Mas... Enfim. Aí eu instalei nessa parte de cima. O Bluetooth não funcionou. Não sei porque. Eu não sei se eu vi nenhum vídeo. Se eu vi... Num anúncio. Alguém comentou que na de cima não funcionou. Falei, meu, eu vou arriscar na de baixo. Eu tinha mandado até mensagem para o vendedor. Do adaptador aqui embaixo. De duas... USB, né? Aí... Ele falou assim. Não, testa lá. Depois você me dá o retorno. Eu falei, não. Fechou. Aí eu falei, ó. Vou testar agora na de baixo. Testei aqui, mano. Funcionou redondinho. Então tá aí. Eu super recomendo essa plaquinha. Beleza, players? Espero que vocês tenham gostado. Tranquilo? André aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tamo junto. Zarpei. Fui.